Opa galera, sejam bem-vindos aqui a Assassin's Creed Odyssey. Vamos fazer missões secundárias e já vamos para uma que está bem aqui perto, quero abrir o... Aqui o mapa, vamos ver o que está mais perto, essa aqui. E vamos chegar à Mulher dos Palavrões. Essa mulher, ela é muito destravada na língua, então não se assuste. Você está lidando com a Oráculo? Aqui é bem longe de Delfos. Eu lidava, não estou atrás de mercenários, se preciso de algo é dos deuses. Se quer algo bem feito, precisa fazer você mesmo. Você tem razão, o melhor é não depender de Deus nenhum. E quem é você? Capitã Gellon, do Dente de Tubarão. Dente de Tubarão é o barco? Por acaso tem o cara de um pescador? É um navio, não um barco. Malaca, vim ver se precisava de ajuda. E ninguém te pediu isso. Você quer saber? Desculpa, tem sido um dia ruim. Eu terminei meus negócios com o Oráculo e eu devia encontrar meu navio aqui. Eu vou tentar de novo. Onde a tripulação devia estar? Eu me despedi da minha garota geek. Peregrinos encalham nas águas rasas aqui e a gente meio que ajuda. Ah, sua garota? Sim, melhor ajudante que já tive e mais. Olha, acho meu navio e a geek pode ser? Eu pago. Descreva a geek. Ela é linda. É sim. Ela beija como o verão. A primeira vez que eu a vi, eu queria devorar ela todinha. Isso não ajuda. Tá, tá. Ela tem cabelos negros e um bracelete precioso que dei pra ela. Não sai do braço dela. Vou achá-los e trazê-los aqui assim que puder. Sempre quando você marca a missão, vai ter esse ícone aí dizendo onde é que fica. Você pode fazer o caminho todo, né? Ou você pode olhar no mapa e ver se você já passou por esse lugar. No meu caso, ó. Eu já passei por esse lugar. Fica bem aqui. Eu vou fazer uma viagem rápida pra cá pra não demorar muito. Vamos lá. Tá um pouquinho longe. Eu vou chamar aqui a epona do Link. Vamos ver, gente. Vamos lá, pé de pano. Quero tomar cuidado que aqui tem um acampamento. Não sei se eles são bons. É o dente de tubarão, sem dúvida. Ou o que sobrou dele. Parece que tubarões mataram a tripulação. Tem uns dois tubarões aqui pra enfrentar. Tem que sair aqui do pé de pano e mergulhar. Vamos preparar pra lutar contra tubarão, hein? Quando você estiver chegando perto da marcação... Vai. Parece. Beleza, um já foi. Vem. Nojento. Vem cá. Não fode. Vai. Dá-lhe no cara, velho. Tu vai morrer pra ele. Tá, a gente se mexe muito devagar na água. Toma. Matamos o tubarão. Agora vamos pegar aqui o colado, né? Encaixa com a descrição do bracelete da Geek. Vamos ver aqui uma coisa. Eu quero... Ver esse bracelete. Olha a mão dela, velho. É a mão dela. Caramba, velho. Olha a mão da bicha. Ah. Por cima, mas... Olha a carne da mão dela. E o... Vai. O barão devoraram ela. Eu tô ficando sem a... Meu Deus, sobe. Sobe, sobe. Que sorte, velho. Eu ia levar a farela. Eu acabei esquecendo que o ar acaba, né? Aí eu ia levar a farela bonito. Vamos lá. Aqui. Então, não faça como eu. Suba pra pegar ar. Tá, tem mais pra cá. Agora vamos subir. Vamos voltar lá pra... Mulher dos palavrões. Agua. Música... baby. Música... Fale de uma vez, onde estão? Cadê minha geek? Eu não sei bem como dizer isso a você. Zeus poderia ter engravidado Atenas inteira no tempo que leva para você dizer alguma coisa. Onde eles estão? Eles estão mortos, entendeu? E seu navio destruído. Oh, minha geek. Eu só achei o bracelete dela. Geek. Acho que não sou mais uma capitã. Não dá para ser uma capitã sem um navio. Posso te oferecer um lugar na minha tripulação. Sei que não é como ter o próprio navio, mas você será da nossa família. Eu prefiro mesmo estar no mar do que com esses idiotas crentes. Podemos fechar um acordo aqui. Só até eu me reerguer. É claro. Bom, cadê o seu barco? Navio. O nome dele é Adrastea. Você é que manda, capitão. O nome dele é Adrastea. O nome dele é Adrastea.